Bom dia, nós estamos aqui com a Secretária de Educação, a Marta Brás, que vai falar um pouquinho da gestão dela desse período de quase seis anos na frente da pasta. Queria que ela falasse um pouquinho para a gente, se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho do currículo dela para nós. Bom dia, realmente estamos aqui nessa gestão do prefeito Felipe Augusto desde 2017. Eu iniciei no primeiro mandato do prefeito como Secretária de Junta e no segundo mandato eu assumi a pasta como Secretária. Mas sempre trabalhando em conjunto, sempre atendendo as demandas que o prefeito trazia para a educação. O prefeito tem um carinho, tem um respeito muito grande com a pasta da educação e hoje a gente está fazendo diversas entregas de qualidade para os professores, para os alunos, para os pais, de forma geral. Marta, eu acho bacana, vamos começar porque tem um monte de perguntas para te fazer. Vamos começar pelo kit escolar que foi entregue, acho que essa semana, para alguns alunos e está sendo completado agora. Queria que você falasse um pouquinho desse kit para os alunos de escolar que os alunos estão recebendo agora? Sim. Todos os anos a gente faz a entrega do kit escolar para os alunos. Este ano em especial, antes do início do ano letivo, todos os kits já estavam nas unidades escolares. Então, ontem, com a inauguração da EMEI Meire Vasquez, os alunos já entraram numa escola nova e já receberam todos os seus kits. As outras unidades escolares estão organizando um cronograma onde farão uma reunião com os pais e farão a entrega dos kits. Então, hoje, a gente pode dizer, esse ano de 2023, antes do início do ano letivo, 100% das escolas já estavam com seus kits acondicionados para poder fazer a entrega para os alunos. Mas era uma coisa assim corrida, né? Você estava falando da inauguração de ontem e aproveitando a inauguração, vamos comemorar a marca de 85% das escolas reformadas, bem reformadas, não foi só pinturazinha, né? Como o prefeito fala. Queria que você falasse um pouquinho dessa empreitada de obra, né? Que fiquei sabendo que você cargou até saco de cimento, né? Olha, realmente, a Secretaria da Educação vem num planejamento, desde 2017, de reestruturar, reorganizar todas as unidades escolares. Nós temos 68 unidades escolares e hoje nós já batemos o percentual de 85% das escolas reformadas. Mas são reformas estruturantes. Nós reformamos cozinhas, banheiros, aumentamos a capacidade de atendimento, colocando algumas outras, alguns outros ambientes para que os alunos tenham aulas diversificadas. Mas não só, quando a gente entrega essa reforma, essa revitalização que a gente está chamando, troca de telhado é muito importante, né? Porque nós tínhamos muitos problemas com vazamento em telhado, então troca geral dos telhados. Então, quando a gente entrega essa escola totalmente revitalizada, a gente coloca mobiliários novos, materiais, equipamentos, para que os alunos e os professores possam ir aperfeiçoando cada vez mais as suas aulas, as suas atividades, para o conhecimento dos alunos. Isso aí, a gente fez uma pesquisa e uma outra grande preocupação dos telescobertadores, principalmente das mães, é a merenda escolar. Nós já sabemos que sempre foi uma merenda de qualidade. O que mais você pode dizer para a merenda desse ano? Quais vão ser as novidades para esse ano? Olha, nós realmente mantivemos o padrão dessa alimentação escolar, a gente nem chama de merenda, porque ela é o cardápio organizado, elaborado pelas nutricionistas e é uma alimentação de qualidade. Hoje, nós servimos mais de 20 mil refeições dias. Então, alunos que ficam em período integral, eles recebem de quatro a cinco refeições. Período parcial de dois, de duas a três refeições. E todos os cardápios são balanceados de acordo com a faixa etária deste aluno. Então, nós vamos manter essa qualidade na alimentação escolar de todas as unidades escolares. Eu acho legal falar não só do orçamento da secretaria, que é um dos maiores do município, queria mais que você falasse também do investimento que foi feito na secretaria para depois a gente entrar na construção da nova sede, da casa do professor. Olha, a gente já fez um levantamento só de investimento na área da educação, colocando reformas, equipamentos, RH. Uma série de investimentos que foi feito já está abatendo a casa de um bilhão de reais, desde 2017. Então, é um investimento forte que a prefeitura vem realizando, é uma vontade política do prefeito Felipe Augusto, em trazer políticas públicas de qualidade para a Secretaria da Educação, porque a gente está cuidando do futuro. E esse futuro, ele tem que ser de qualidade, ele tem que ser respeitado para que no futuro esses alunos tenham condições de estar aqui nos nossos lugares, sendo até melhores do que nós. Olha, olha o que você falou, um bilhão. Gente, é muita grana. E isso é uma coisa meio assustadora, apesar de ser dividido pelos anos, esse investimento, acho que nenhuma cidade aqui do litoral, com exceção das grandes cidades aqui do litoral norte, chegou próximo disso em investimento, em nível de estrutura, nível de profissionais, em nível de reforma. Acho que nenhum município chegou a isso, né? Olha, aqui em São Sebastião, teve esse avanço porque não só as reformas, mas teve construção de novas escolas. Nós construímos uma creche enorme no Jaraguá, para atender ali quase 300 alunos. Nós construímos outra creche totalmente organizada, estruturada, para atender também 290 alunos. Inclusive, ela está passando por ampliação, porque Maresias está tendo um boom de moradores. Então, nós já iniciamos a ampliação dessa nova creche, com a mesma estrutura, com a mesma qualidade. Nós também estamos terminando a creche de Barra Duna. Inclusive, eu estive lá ontem com o prefeito, vistoriando as obras. Acredito que em breve a obra já vai ser entregue. Nós já vamos equipá-las para receber também mais de 120 alunos. Então, são investimentos não só com o que já tem, com os prédios que nós já tínhamos, mas também com novos prédios. Agora, tem a Escola de Camburi, que é a primeira vez que Camburi vai ter uma escola de Fundamental II ali no bairro. Nós temos já licitado a creche de Boraceia, a Escola de Boiscanga, o Centro de Formação de Professores de Boiscanga. Nós temos lá na Costa Norte o auditório da Costa Norte, que vai atender mais de 300 pessoas. Também já está nesse primeiro semestre. Eu acho que a gente já consegue finalizar. Gente, eu passei na frente do auditório. Gente, com coincidência. Gente, está ficando lindo aquilo lá, gente. Eu não pude entrar porque eles estavam trabalhando. Mas eu acho que, depois do teatro, é o melhor auditório que nós vamos ter aqui na região, não é? Não, ele é maior do que o teatro. É maior do que o teatro. É maior do que o teatro. De fora a gente não tem essa impressão. Ele é maior do que o teatro. A capacidade dele é maior do que o teatro. Olha que bacana, não é isso? O teatro municipal, que fica aqui na região central. Isso. Você estava falando disso. Vamos falar em investimento humano? Vamos. Gente, é importante isso. A gente que está na rua, todo dia conversando, conversando com certificadores, respondendo. Professor, sempre foi uma história que o professor ganha mal. Vocês, nessa gestão de vocês, vocês mudaram isso. Vocês fizeram um... Não vou dizer ótimo, porque nunca vai ser bom o salário de um professor. Sempre eu acho que devemos muito mais a eles. Mas um salário decente para o professor municipal. Foram os investimentos que você faz na área dos profissionais. Queria se falasse isso para a gente. Tá. São Sebastião, ele já tem um histórico de ter um bom salário para os profissionais da educação em relação aos outros municípios da região. E nós mantivemos isso. Fora isso, nós tínhamos um déficit muito grande de profissionais para assessorar nas unidades escolares, que eram os auxiliares de atividades escolares, secretários de escola, pessoal da manutenção. Então, neste último concurso de 2019, a gente chamou aproximadamente uns 160 profissionais para dar esse aporte nas unidades escolares. E também nós tínhamos uma diferença grande de profissionais efetivos, de professores efetivos na rede. E a gente sempre fazia uma contratação emergencial, que era do processo seletivo, para poder atender os alunos. Como há um novo concurso de 2019, nós já chamamos aí quase 500 profissionais, quase 500 professores, para poder estar atuando nas unidades escolares como professor efetivo. Qual a importância disso? O vínculo que esse professor cria com aquela escola, com aquela comunidade, isso facilita o processo de ensino-aprendizagem. Então, o prefeito autorizou, acho que foi a secretaria que mais deu posse para profissionais, eu acho que já passou da casa dos 600 profissionais, que já tomaram posse, já foram para suas unidades escolares e estão atuando. E o processo seletivo ainda continua. Porém, para atender aqueles profissionais que se afastam, um profissional que se afasta para ser diretor, um profissional que se afasta para ser supervisor, ou uma licença gestante, ou uma licença saúde, a gente tem esse cadastro de reserva de professores do processo seletivo. Na falta do professor efetivo, entra o professor do processo seletivo. E também temos o investimento em formação. Nós temos aqui dentro da Secretaria da Educação um grupo de formadores de todas as áreas do conhecimento. E, ao longo do ano, ele vem dialogando com todos os profissionais da rede, inclusive com os professores, principalmente com os professores, para a gente estar se atualizando, se modernizando, para poder atender, muitas vezes, a expectativa dessa nova geração. O que eu acho fantástico, eu tive em contato, não vou citar nomes, com um professor de geometria. Não. Geografia, perdão. Que veio de Brasília. Ele largou, veio com a família, mudou para cá que ele passou no concurso, porque ele achou a proposta de vocês, em nível profissional para ele, mais interessante que Brasília. E olha que ele era professor concursado lá também. Então, você vê que vocês estão fazendo coisas aqui que estão chamando a atenção de profissionais, não só local. De outro estado. De outro estado. E ele está na capital. É. Ele falou que, pô, ele está mudando com a família, está indo, ele vai trabalhar lá nos últimos bairros aqui de... Mas ele está muito feliz com o salário, com as oportunidades que ele vai ter de carreira aqui e tudo mais. E aproveitando esse gancho, vamos falar da jornada pedagógica, que eu acho fantástico isso. Isso, vamos. Este ano, em especial, nós iniciamos o ano letivo com os professores numa jornada pedagógica. Para quê? Para mostrar para os professores qual é a nossa proposta anual. Então, lembra que eu falei dos formadores? Então, os formadores já têm o planejamento de como ele fará as formações ao longo deste ano letivo. Então, nós passamos para todos os professores da rede, são mais de 1.200 professores. Então, todos os professores saíram dessa jornada pedagógica entendendo qual é a proposta da Secretaria da Educação. Entendendo a proposta da Secretaria da Educação, fica mais fácil esse profissional percorrer o caminho lá dentro da sua sala de aula, dentro da sua escola. E foi muito bacana. Nós tivemos uma participação expressiva dos professores. O objetivo também era fazer uma recepção desses profissionais, recebê-los, mostrar para eles que eles fazem parte desta secretaria, que eles são atuantes dentro dessa secretaria. A gente não quer dar a conotação de que a estrutura da secretaria é uma e a estrutura da escola é outra. Não. Somos uma estrutura só. Somos uma rede de ensino. E isso a gente procurou deixar bem claro nessas reuniões, nessa jornada pedagógica. E o pessoal está aprovando. Isso que é gostoso, tá? A gente esteve aqui na inauguração da nova sede. Olha, fazia tempo que eu não via o nosso prefeito Felipe Augusto tão feliz com a entrega como ele foi com esse projeto que é aqui. Que ele pegou o projeto do começo, um desafio que ele empeitou e fez a casa do professor. Que vocês não têm contato, às vezes, do dia a dia. Professores vêm aqui não só para ver a Marta ou para resolver algum problema. Ele se sente abraçado pela secretaria quando ele vem aqui. Queria que você falasse mais dessa sensação dos professores para a gente. Olha, nós estamos bem felizes com essa nova sede da Secretaria da Educação, que é própria. São Sebastião não tinha uma sede própria da Secretaria da Educação. E aqui na Secretaria da Educação, como você bem disse, não é só receber queixas. É planejar as aulas, é planejar as formações, é planejar a atribuição de aula, é fazer reunião com os gestores, é atender bem a população, atender bem o professor. E os profissionais que trabalham aqui neste momento, está num local aconchegante e adequado para poder dar essa devolutiva para as unidades escolares. Então, realmente, foi uma conquista, é um legado que essa gestão do prefeito Felipe Augusto vai deixar para a educação este prédio próprio, moderno, totalmente estruturado para poder atender as demandas da Secretaria da Educação. Olha, pelo tudo que você falou, todo mundo pensa que a gente só falou sobre estrutura aqui, né? Mas a Secretaria é muito mais que isso. Você tem vários projetos e alguns são seus, eu sei disso, que você cuida com muito carinho. Mas vamos deixar isso para lá, vamos falar do geral. Você tem esse intercâmbio, eu acho que, eu gosto de falar do intercâmbio porque eu acho que é um dos poucos municípios do Brasil que faz esse intercâmbio com os alunos. Não só aqui, em nível nacional, mas também em nível internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho desse intercâmbio, que eu acho muito bacana, que poucos municípios fazem. Essa foi uma ideia, uma sugestão do prefeito Felipe Augusto, por ele entender que, ampliando os horizontes desses jovens, eles conseguem ser mais assertivos na sua vida adulta. Então, ele trouxe para a gente essa demanda e a Secretaria da Educação organizou. Em 2018 e 2019, se não me falha a memória, 2018, certamente, nós levamos professores para os Estados Unidos, nós levamos alunos também para os Estados Unidos, para a França, para o Peru. Nós já estávamos com um intercâmbio nas tratativas para levar para o Cairo, mas aí veio a pandemia. Então, nós suspendemos, até por conta da pandemia não poderia mais viajar. E aí nós, o ano passado, a gente iniciou novamente esse projeto do intercâmbio, mas um intercâmbio nacional, como você disse. Também foi uma ideia do prefeito em estruturar como era aquele intercâmbio interior na praia, mas é totalmente municipal. Nós fizemos o interior em São Sebastião. Foi sensacional. Alguns prefeitos se inscreveram, trouxeram os alunos para cá no mês de julho e a sensação de ver aqueles alunos, aqueles jovens, são quatro cidades que vieram do interior. Esses jovens conhecendo a praia foi uma sensação inesquecível, que nunca mais nem ele nem nós vamos esquecer. E nós estivemos agora, na contrapartida, levando os nossos alunos para Aguaí, que também foi uma sensação maravilhosa. Eu, inclusive, estive em Aguaí para verificar como é que estava o andamento do intercâmbio lá e os alunos saíram encantados. São alunos da Topolândia que saíram do litoral norte, que muitos deles não tinham saído da cidade e foram conhecer o interior. Quando eles viram a ferrovia, quando eles viram toda a estrutura do interior, eles vieram assim encantados. Isso é resgatar a autoestima desses alunos e dar para eles a possibilidade deles evoluírem. E agora, a gente já está com as tratativas para retornar o intercâmbio internacional para a Itália. Então, nós vamos levar os alunos, os alunos da Itália virão para cá em abril e nós iremos levar esses nossos alunos para a Itália em maio. Olha, pouca gente sabe disso que, antigamente, quando falava em intercâmbio, era só filho de rico que ia. E você está dando a oportunidade para o pessoal, não vou chamar de humilde, porque eu acho que isso agride as pessoas, pessoas que não teriam condições normal de ir, levando essas crianças que são talentos, que eu vi uma moça cantando aqui na inauguração daqui. Gente, como que a menina canta bem e esqueci o nome dela agora. Mas isso aí vai estar o nome dela aqui no G100. Gente, como ela canta lindo. E isso são oportunidades que vocês estão criando através de vários projetos, que um desses projetos que eu sei que você gosta muito é na onda da leitura. Sim. Eu sempre confundo ele, então, por isso, eu gosto de você lidar lá. Queria que você falasse mais desse projeto, porque eu acho que, se não me engano, é seu, esse projeto, não é? Não, é nosso, é nosso. É um projeto que foi desenhado e dando destaque para a leitura. Porque quando você fala em desenvolver a capacidade leitora e escritora no aluno, você precisa ter um fio condutor. E esse fio condutor é o na onda da leitura. E ele vem fomentando a leitura desde a educação infantil até a EJA. Então, nós entregamos em 2021, e já foram entregues também em anos anteriores, em edições anteriores, 62 mil livros. Inclusive, os nossos autores locais, nós temos duas escritoras locais, que elas visitaram as unidades escolares, dialogaram com os alunos e deram essa possibilidade do aluno conversar com o escritor e, quiçá, até se interessar em ser um escritor. Então, o projeto na onda da leitura, ele é um grande guarda-chuva que ele permeia por todas as disciplinas, fomentando aí a leitura e a escrita. Olha que bacana! Fora disso, eu acho importante os alunos terem um grêmio que vocês incentivam aqui. E qual é a relação da secretaria e o grêmio escolar? Olha, é uma relação de parceria. Então, nós temos o projeto Jovens em Ação. Esse projeto, ele fomenta a questão dos grêmios nas unidades escolares. Tem um grupo de profissionais, um grupo de professores que vai orientando-os sobre direitos e deveres, sobre liderança, sobre aonde você vai buscar alguma informação a respeito da escola, a respeito da educação, para contribuir e melhorar com a escola. Então, muitos alunos, muitos presidentes de grêmio, inclusive despacham com o prefeito, no gabinete do prefeito, levando as demandas das suas unidades escolares para a gente ter o olhar deste aluno e fazer uma intervenção. Então, é um projeto que a gente tem muito respeito, muito carinho também, porque nós estamos desenvolvendo líderes com competência, capazes, sabendo dos seus direitos e deveres. Bem, desculpa. Bem, fora disso, tem muitos outros projetos. Queria que você pudesse dar uma pincelada, porque depois vou entrar nos Jogos Escolares, que é uma princesinha aqui da Secretaria ou não, né? Mas vamos deixar para lá. Queria que você falasse um pouquinho da OAB, que eu acho importante, há poucas... não sei outra cidade que faz essa parceria com a OAB, levando profissionais à escola, tirando dúvidas dos alunos. Queria que você falasse isso. E também do festival de teatro, que é uma coisa... Eu fiz teatro antes de ser jornalista. Eu tentei fazer teatro e descobri que eu não tenho talento nenhum para teatro. Mas eu acho isso importante, porque ensina, além de postura, memorização, um monte de coisa... Disciplina. O que funciona para esses jovens que vão ser profissionais amanhã ou depois? Isso. A gente desenvolve vários projetos, né? Dentro da Secretaria da Educação, nós temos um núcleo, que são os projetos. Então, na Onda da Leitura, Jovens em Ação, que é do Grêmio, Jovens em Atuação, que é do Teatro. O AB vai à escola, que é uma parceria com a OAB, dentre outros. O teatro, ele é uma outra linguagem que ele vai desenvolver esse aluno. A disciplina, a responsabilidade, o convívio, inclusive as grandes obras literárias, eles também têm acesso a isso. E é uma forma lúdica desse aluno se desenvolver. Aquele aluno que tem o viés para poder atuar, ele se encontra nesse projeto. Fora isso, nós temos outros projetos também. Olimpíada de Matemática, por exemplo. Ah, eu ia falar isso à parte, porque Olimpíadas de Matemática... Eu já tive oportunidade, não aqui, nas Olimpíadas Nacionais. Conhecer um ganhador que ganhou, que foi do Instituto Federal de São Paulo. Conheci o menino. Meu, ele está no Japão, ganhando estupidamente bem, porque ele venceu essas Olimpíadas. E uma indústria japonesa viu a oportunidade dele, levou embora. E ele levou toda a família embora. Gente, é uma abertura em nível internacional isso. Isso eu queria que você falasse com mais carinho para a gente. Eu só vou voltar um pouquinho na OAB Vai Escola, porque nós fizemos uma parceria com a OAB em São Sebastião. A doutora Jaqueline, que é a presidente, maravilhosa. Nós estruturamos um projeto onde os advogados do município, que atuam no município de São Sebastião, vão até as unidades escolares dialogar com os alunos. E os temas são escolhidos pelos alunos. Então, muitas vezes eles querem falar sobre drogas, sobre violência doméstica, sobre abuso sexual. Então, todos esses temas foram escolhidos pelos alunos e tratados à luz da legalidade, das leis. Então, esse diálogo tem aumentado e muito, inclusive, a atuação desses alunos. Eles procuram saber quando eu passar, ou quando um amigo meu, ou quando eu souber de uma situação, aonde eu vou, qual é o órgão que eu faço a denúncia, onde eu procuro algum tipo de ajuda. Então, isso está norteando quais os órgãos que os alunos precisam procurar quando se encontrarem em alguma situação difícil, alguma situação complicada. Então, também é um fortalecimento aí para esses jovens, inclusive o pessoal da EJA, que também nós estamos investindo muito. Nós tínhamos dois polos no município, hoje nós temos cinco polos no município para poder atender esses adultos que não conseguiram concluir os seus estudos na idade certa. Nós temos depoimento que eles acharam fantástico essa questão dos advogados dentro da escola, fazendo esse diálogo com eles. E sobre a Olimpíada de Matemática... Mas antes de eu falar disso, eu queria só mencionar o seguinte, sobre os advogados. Gente, quem não conhece os seus direitos, não conhece os seus deveres. Os advogados, quando levam isso, levam esses dois pontos de vista, o seu dever e seus direitos. E só uma população que conhece, que tem conhecimento, pode cobrar alguma coisa. Então, eu acho isso... Quero dar os parabéns a quem teve a ideia do projeto, que eu acho isso fantástico. Vamos falar das Olimpíadas e depois dos Jogos Intescolares? Vamos! A Olimpíada de Matemática, como nós conversamos já, cada aluno tem uma forma de aprender, né? E a matemática não é outra... É outra linguagem que não poderia ficar de fora. Nós temos muitos alunos que têm um raciocínio lógico muito rápido, brilhante, e a gente também tem que destacar esses talentos nas nossas unidades escolares. e trazendo essa segurança para eles, inclusive participar de Olimpíadas externas e, de repente, até ser reconhecido aí nacionalmente, internacionalmente, e mudar realmente a vida das pessoas, mudar a vida da família dessas pessoas. Então, esse é mais um projeto que a gente tem dado destaque, foi o primeiro o ano passado e foi um sucesso. Nós vamos repetir este ano novamente. E os Jogos? Porque o jogo... Eu sei que o prefeito Filipe Augusto gosta muito dessa parte esportiva do município. Vamos estar com o secretário de Esporte em breve. Então, queria que você falasse um pouquinho desses Jogos Intescolas para a gente. Esse outro projeto também, ele nasceu dessa vontade do prefeito, né? dessa força de tratar as questões esportivas no município. E nós temos a Secretaria de Esporte, que trata a questão das escolinhas esportivas, mas também nós precisamos dar atenção para aqueles alunos que estão em formação. Então, esse intercâmbio entre as escolas também favorece ali a integração, a disciplina. E os alunos que gostam dessa linguagem esportiva, eles têm a oportunidade de se destacar lá nas quadras. Então, é um projeto também de muito sucesso. É uma outra área que só vem crescendo. E quando você ocupa a mente do jovem, ocupa o jovem com qualquer tipo de projeto, você realmente os tira da ociosidade e, de repente, até de um desvio de conduta aí na sua juventude. Então, a gente procura oportunizar para todos os alunos todos os viés de aprendizagem que eles possam estar se identificando. Eu queria que você, bem, nós estamos já quase acabando, falando tanta coisa já, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da Espotec, que eu acho muito bacana. E depois, Transporte, que é um, não vou dizer um calo, eu acho que sempre é um pouquinho de dor de cabeça quando entra nesse tempo. Por isso, eu deixei ele para o último. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da Espotec para a gente. A Espotec, ela é uma exposição que acontece no final do ano, pegando todo o trabalho, né? Como se fosse uma prestação de contas. As escolas gostam de ir lá apresentar o que elas desenvolveram ao longo do ano letivo. Este ano, a gente já, na jornada pedagógica, nós já soltamos o tema, que é sabendo ler o mundo. Para aprender a ler o mundo. Para aprender a ler o mundo, né? O tema deste ano vai ser para aprender a ler o mundo. Então, todas as escolas já estão desenvolvendo os seus trabalhos, as suas aulas, os seus projetos focado nesse tema. O aluno, ele precisa aprender a ler o mundo, né? Porque ele está dentro da escola hoje, mas depois ele vai estar no mundo. Então, vocês estão preparando, não alunos, vocês estão preparando futuros homens e futuros empresários da nossa cidade. Cidadãos, exatamente. E ali é um momento de celebração, né? De todo o trabalho que é realizado nas unidades escolares e que a população, de uma forma geral, pode ir lá e verificar, ser orientados, como que a Secretaria Municipal de Educação trabalha, como que a Rede Municipal de Educação trabalha, desde a educação infantil até jovens e adultos. Bem, agora vamos falar sobre transporte escolar e universitário. Eu falei, calo, porque um detalhe, infelizmente você não tem o controle 100% do processo. Você contrata empresas e espera que eles prestes bem de serviço e quando não tem, vem reclamação para você. Você acaba administrando isso, é bom dizer que não é a Secretaria. A Secretaria escolhe os melhores possíveis para fazer esse transporte, porque são dos nossos alunos e futuros profissionais. Vamos falar um pouquinho desse tema tão assim delicado. Delicado, porém, nós tivemos um avanço no transporte escolar do município. Nós tivemos a separação do transporte urbano para o transporte escolar. Então, a empresa que participou da licitação do transporte escolar e foi a vencedora, ela transporta naqueles ônibus somente os nossos alunos. E nós organizamos as rotas e os nossos alunos são transportados aí diariamente, acho que em termos de 6 mil alunos são transportados diariamente em toda a extensão do município. Porém, nós temos um contrato e a gente tem uma equipe dentro da Secretaria da Educação que monitora o contrato e monitora a prestação de serviço e qualquer problema que tenha, a gente notifica a empresa e eles já regularizam imediatamente. Temos que lembrar que de um ano para o outro os alunos, eles mudam de escola. Então, a gente precisa também dessas informações para poder notificar a empresa e de repente de uma rota ele diminuir um ônibus, na outra rota ele aumentar um ônibus. Então, é nesses primeiros 15 dias que a gente faz todo esse ajuste, todo o acerto. Mas hoje, aqui em São Sebastião, eu posso avaliar que foi uma conquista separar o ônibus urbano do ônibus escolar. Porque são mais de 6 mil alunos que você se transporta diariamente. E um detalhe, gente, vamos ser bem honestos, São Sebastião é um município de cento e poucos quilômetros, 4, 107 quilômetros de circulação. Duas, 3 serras, que nós temos aqui dentro do município, que se torna um município altamente complexo, diferente de qualquer outro município daqui da região. Acho que nenhuma outra cidade tem a complexidade do transporte igual aqui. E aqui, todo mundo briga, todo mundo mais por qualquer coisinha. Eu nunca vi São Sebastião, uma cidade muito politicamente ativa. Gosto disso, porque qualquer coisa a gente se debate bastante aqui. E o transporte escolar tem dado, nadado de braçada, pela qualidade que esse serviço vem sendo prestado aqui. Mas aquela história, gente, quando você contrata um ônibus, ônibus quebra. Aí todo mundo vem brigar com a secretária. Gente, não dá para prever o dia que o ônibus vai quebrar. Se eu fosse isso, se você quiser dar o ônibus da MHC, meu jogo também, tá? Mas as pessoas têm que entender também que existem esses imprevistos e um limite de tempo para se ajustar tudo. Quando um ônibus quebra ou for um pneu porque aconteceu alguma coisa, o que acontece com nossos carros, isso, tem que ter um tempo de ajuste. Aí o cara fala, não, porque amanhã tem tudo, tem um tempo de ajuste. Acho que a população, como vê tantos benefícios acontecendo, eles estão ficando um pouquinho acomodados, porque querem tudo na hora. Mais exigentes, né? Mas isso é um fato, né? Quanto mais você entrega, quanto mais você entrega, mais exigente a população fica. E isso não é negativo, né? Isso é bom. Isso é bom. E como eu falei, nós temos uma equipe aqui dentro que fiscaliza, né, que orienta como que essa empresa deve transportar os nossos alunos. E o tempo resposta de um possível imprevisto tem sido muito bom, né? Aconteceu alguma coisa com aquele ônibus, o nosso pessoal vai a campo, inclusive, verificar realmente se procede e imediatamente notifica a empresa. E a gente tem tido até agora um tempo resposta muito bom. Gente, isso é fantástico. Eu queria agradecer muito a Marta para essa entrevista. Lamento não poder ficar mais, porque a gente tem mais assunto ainda para falar ainda, né? Vamos deixar um pouquinho, daqui a uns três meses a gente vai fazer uma outra dessa? Vamos, estou à disposição. Então, daqui a três meses a gente traz mais novidades para vocês. Queria que você falasse para o nosso certificador e mandasse um bom ano para a gente. E para os professores que estão começando. Sexta-feira agora, começam as aulas? Não, já começou. Já começou, gente. Eu que estou atrasado. Eu, inclusive, já desejei um feliz 2023 pessoalmente para todos os professores da rede na jornada pedagógica. Vou reiterar esse boas-vindas, bom retorno, bom regresso. E dizer para vocês que a Secretaria da Educação está aqui, de portas abertas, com todos os técnicos aqui, à disposição dos professores, dos pais, dos alunos. E dizer que nós temos no nosso Conexão Educa, que é o nosso site, a nossa revista retrospectiva com todo o trabalho que foi realizado em 2021. E a nossa jornalista Larissa Duarte está preparando, planejando a retrospectiva de 2022. Então, entre lá no site, Conexão Educa, aqui de São Sebastião, que vocês podem acompanhar o nosso trabalho, os nossos projetos e as nossas ações. E agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar prestando conta aos munícipes, tanto de São Sebastião como de outro município. A gente queria agradecer a todos, muito obrigado. E aí nós vamos estar com o secretário de esporte recente agora e vamos ter mais novidades para frente. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Amém. Amém.